E agora eu estou inaugurando o quarto da Princesa Pérola. Entra, princesa! Pode entrar, princesa! Me mostra esse balão aqui do seu quarto? Pode pegar! Pode! Que legal! Me mostra a sua cama? Cadê a sua cama? Mostra para a mamãe! Olha aqui o balão! Isso! E cadê os quadros? Que lindos! Muito bem! E cadê o pé de pérola? Cadê? E a sua cama? Você vai subir na cama? De princesa! É princesa? A varinha! É a varinha de princesa? A varinha quebada! Meu Deus! Entra! Vamos lá! Vamos ver quem está ali! Um sol no seu quarto? Uma boneca? E bebê! Mostra para a mamãe o tapete! O tapete de princesa? Que legal! E cadê a coroa de princesa? Lá na cortina, olha! Vamos lá! Opa! Pega a coroa! Sobe na cama! Sobe na cama! Vamos ver se a cama é boa! Vamos! Olha aqui a mulher que é de coroa! Ela está linda de princesa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí